Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem for chegando aí, dá um joinha, se inscreve no canal, tá bom? Eu vim mostrar pra vocês que eu tenho aqui 500 gramas de alcatra, gente. Já lavei, já engenharia, bonitinha, só não tirei essa gordurinha aqui, porque o que eu vou fazer, vou precisar dela. Então, eu comprei com osso, separei os ossos e coloquei separado. Agora, eu vou fazer uma carninha de sol, sabe como é que eu faço? Vou colocando um salzinho aqui, ó. Nunca mais comprei carne de sol, gente. Com três dias, essa carne tá ótima, ótima. Eu boto bastante sal. Quando vocês for utilizar, eu escaldo. E quiser tirar o sal, dar uma escaldadinha pra fritar, tudo bem. Faço isso. Vou colocando, ó, nela todinha e deixo na geladeira na parte de baixo, com três dias. Amanhã, vocês pegam e tiram o caldinho que vai soltando, o sal, faz sair a aguinha toda da carne, gente. Nunca mais comprei a carne de sol. Eu mesmo faço em casa. A quantidade de sal, vocês vão vendo aí, ó. Eu vou colocando assim, cobrindo a carne toda. Tá vendo? Quando a gente põe o sal, já vai começando a soltar a aguinha. E aí, vamos indo. Aí, eu já coloquei nessas duas partes, aí eu venho nessa outra aqui, de baixo, que já caiu o sal da de cima. E ponho aqui, ó, na gordurinha. E vamos que vamos. Fica tão saboroso, gente. Vocês nem imaginam. Nunca mais vocês vão fazer, vão comprar carne de sol. Vocês mesmos vão fazer sua própria carne de sol. Aqui tem outro pedacinho que eu não coloquei. E aí, pronto. Quando for soltando o líquido, vocês vão jogando fora o líquido. E vai ficando aquela carne sequinha, maravilhosa. Eu utilizo com três dias. Tá bom? E é assim que fica a minha carne. E aí, eu reservo lá na geladeira. Não fica ruim na parte de baixo. Não precisa colocar no congelador, pra ela adquirir o processo de tirar o líquido da carne. Ok, gente? Essa é a minha receitinha de hoje pra vocês. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Depois eu vou mostrar pra vocês quando a carne estiver pronta, ok? Eu faço outro vídeo pra vocês verem. Tchau! Abraço! Deus abençoe a todos. Tchau!